A polícia recebeu informações que havia um homem exibindo uma arma e drogas em um bar da cidade, localizado no bairro São Miguel. Imediatamente, uma equipe da polícia militar que fazia ronda se injetou à polícia civil e guardas municipais que foram até o local. Trata-se de Carlos da Silva Oliveira, que foi preso ainda nas primeiras horas da noite de ontem e conduzido para a delegacia em seguida. Olha, é o seguinte, nós, como de praxe, eu acho que o senhor presenciou, nós fazendo ronda, né, toda vez que se está de serviço de 24 horas, esse é o nosso serviço preventivo, fazendo ronda na cidade, para ver que aconteça os delitos. Mas, infelizmente, vem acontecendo. Então, nós fomos informados que teria um elemento no recinto da dona, conhecida como Maria do Foguim, exibindo uma arma e exibindo também drogas. Nós passamos lá a primeira vez, ninguém chamou a atenção, ninguém avisou nada. Retornamos para o quartel como foi acionada a polícia civil. E fomos também comunicados pelo agente que está de serviço de 24 horas, o Santiago, né, que informou a nós, inclusive fizemos, é, é, juntamos as equipes, guarda municipal, polícia militar e polícia civil. Polícia civil também estava também, né? E até na, na, fomos até o recinto lá, no ambiente da dona Maria do Foguim, como é conhecida, onde fizemos revista em algumas, algumas pessoas que estavam lá no local, que estavam ingerindo bebidas. Posteriormente, fomos até, fomos informados que esse elemento se encontrava em um quarto. Pedimos licença, pedimos que ele abrisse, abriu o quarto, foi abordado e encontrado essa arma aí com quatro munições intactas, uma quantia em dinheiro, em dinheiro em dois mil duzentos e nove reais. Segundo ele diz que é, é, deu uma parcela de quando ele trabalhou em São Paulo, né, mas ele é conhecido aqui como traficante Carlos Santos. Essa que é a informação que nós temos, né, essa informação. Então, por essa, toda essa situação, todos os objetos que encontraram com ele foram conduzidos para a delegacia e vamos apresentar através de documento, ou seja, BO, para que o delegado Tomás da Vida providência. Segundo o acusado, o dinheiro encontrado com ele não é oriundo de venda de drogas, como suspeita a polícia. Não, o cara diz que não é errado, é mentiroso, eu sou errado, eu falo a verdade, eu sou errado, mas é assim, tem, uma vez eu estava no som, minha mulher não era com minha obesa, ela mesmo deu parte de mim, tem, eu fui preso. Mas esse dinheiro vem aqui, isso não é de droga não, nem essa arma aí, ó, não mentir não, ó, eu sou um caso cegado, eu pago a minha cor, certinho eu pago, certinho, tem, eu trabalho cortando cano, eu deixo dinheiro na conta, eu trabalho também, isso não é de droga não, tem que eu falar a verdade, eu, a arma é minha. Mas ninguém não, que eu pagava em que Deus estava rendo e eu pago, não tem. Nós procuramos, nem menosprezando a quem esteja de serviço ou não, mas a equipe que está de serviço comigo, o pessoal que está juntamente comigo, seja guarda municipal e polícia militar, e tendo apoio da polícia civil, nós procuramos fazer o serviço bem melhor. É todo mundo trabalhando em conjunto, você sabe que funciona a coisa. Então, todo o resto que a gente está de serviço, a gente procura fazer dessa forma, para que dê uma tranquilidade à sociedade, que essa tranquilidade ainda não chegou, né. Mas nós procuramos fazer esse trabalho aí para que vai melhorando os poucos. Obrigado. 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 Obrigado.